E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão, como de costume. Já agradecendo todos os inscritos do meu canal, todas as pessoas que me seguem nas redes sociais. O meu muito obrigado. E você que não conhece as redes sociais do Rodrigão, está aqui embaixo. Lá você vai poder acompanhar o Rodrigão mais de perto, conhecer os Estados Unidos, acompanhar as nossas lives pelos Estados Unidos, acompanhar nossas viagens. E o principal de tudo, fica por dentro do próximo sorteio. Para você que não participou do primeiro sorteio da Apple TV, já gostaria de mandar um abraço para a Janaína Fidalgo, que foi a ganhadora da Apple TV. E vocês vão poder acompanhar lá na página do Facebook do Rodrigão, o envio dessa Apple TV e o recebimento da mesma. E semana que vem, já vamos anunciar o novo sorteio do canal do Rodrigão. Fica ligado. E hoje é um vídeo muito bacana, galera. O Rodrigão está sempre atrás de coisas novas para vocês, para mostrar, para dar dicas para vocês. E hoje é uma dica muito bacana, galera. Assista o vídeo até o final, porque o que será dito neste vídeo será de extrema importância. Para você que pretende vir para estudar, para você que pretende vir para turismo, para morar. Então acompanha esse vídeo até o final. E se você gostar das dicas do Rodrigão, dá um joinha, comenta aqui embaixo, me ajuda na divulgação do vídeo. Eu consegui informações para vocês, de como vocês conseguirem estudar de graça. Zero e oitocentos! Sem pagar um centavo! E algumas escolas pagando apenas uma taxa de matrícula. A gente sabe como é difícil juntar dinheiro. Então quando o Rodrigão consegue as coisas de graça para vocês, eu fico muito feliz no final de ver todos esses resultados. As escolas que eu irei mencionar, são ao redor de Boston, galera. Então o Rodrigão foi lá e checou pessoalmente a essas escolas, para ver realmente se é verídico isso. Se realmente eles fornecem um curso de graça de inglês, para as pessoas que querem aprender o bendito inglês. Coloque uma coisa na tua cabeça. Isso não tem nada a ver com o status imigratório. Não tem nada a ver com o tipo de visto, se você tem o visto ou não. Isso não muda em nada. E esses cursos não oferecem troca de visto. Ou seja, se você vem como turista e quer trocar para estudante, esses cursos não são para isso. Não tem nada a ver com migração. Qualquer ser humano pode fazer esse curso independente do seu status imigratório. Então não fornece o I-20. Essas escolas que eu irei mencionar para vocês, estarão todas na descrição do vídeo. Para você pesquisar pelo site, para ligar, para saber mais informações. Então está tudo aqui embaixo. Então iremos falar de escolas que pagam uma pequena taxa de matrícula e muitas outras que é 0800. Free. De graça. A primeira escola que iremos mencionar, The Welcome Project. Essa escola fica em Somerville. Você paga apenas 50 dólares por 14 semanas. E 20 dólares do material didático. Ou seja, 75 dólares por 14 semanas. Basta você chegar no endereço que está na descrição do vídeo, fazer um pequeno teste. Mas fique tranquilo, esse teste é só para ver qual sala você se encaixa. Afinal, você está lá para aprender o inglês. A segunda escola que iremos mencionar, Neighborhood of Housing. Nessa escola tem aula no período da manhã e no período da noite. E você paga apenas 20 dólares, mais nada. Como são diversos cursos de diversos horários, você precisa ver nessa escola qual horário é mais viável para você. E tem vários cursos de várias semanas ou de meses, vale a pena você checar pessoalmente ou ligar. Também está na descrição do vídeo e é uma escola muito boa. A terceira escola que iremos mencionar é uma escola totalmente grátis. Você não paga um centavo para estudar lá. Review Community School. Você pode escolher cursos na semana, manhã, tarde e noite. Você precisa ficar ligado na matrícula, no site ou ligando pessoalmente. E eles te dão um certificado no final do curso. Existem vários cursos de diversas maneiras de inglês lá. Geralmente, todas as escolas você faz um pequeno teste para ver qual sala que você cai. Então vale a pena também, fica 15 minutos de Boston. Galera, as escolas que eu irei mencionar agora, tive conhecimento pelo blog Roteiros e Relatos. Que também vai estar na descrição do vídeo. É um blog que eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante o conteúdo deles, que eles falam sobre Boston. É muito direto, é muito explicativo e ajuda pra caramba. Então eu já gostaria de agradecer o Roteiros e Relatos por estar mostrando essas dicas de escola grátis para o pessoal. A quarta escola que eu irei mencionar, pessoal, Boston Public Library. Que seria a Biblioteca de Boston. Lá você encontra cursos de 4 meses, com lista de presença, presente de querido professor. Tem provas e certificado no final do curso. E também vai do iniciante até o avançado. Fique ligado, porque esse curso de inglês lá é muito concorrido. Então vale a pena você ficar por dentro do site e acompanhar todas as informações que tem neste site. E pode ter certeza que é free. Você não paga nada pra estudar. A outra escola que eu irei mencionar, Leaders Volunteers of Massachusetts. É uma ONG de alfabetização. Oferece aulas particulares gratuitas. Tem duas horas de duração e você tete a tete com o cara. Ou você aprende, ou você não aprende. Realmente é uma coisa que deixa você meio amendrontado. Mas pra mim é uma das aulas mais importantes. Porque você tem um contato tete a tete com o cara. Frente a frente com o cara. Então dá pra você aprender legal. Pode ser que você encontre uma lista de espera lá também. Mas fique tranquilo, não é nenhum SUS. É bem rápido. Uma dica muito importante. A pessoa precisa ser maior de 16 anos. Não pode estar matriculada em nenhum outro curso de inglês. Pra você fazer parte da seleção. O endereço pra você chegar lá também está na descrição do vídeo. A outra escola que iríamos mencionar, perdi a conta com as escolas que estamos. English Innovation Massachusetts. Cursos intensivos. 11 semanas. 3 vezes na semana. Você pode fazer inglês lá em East Boston ou em Roxbury. E olha que legal, tem uma brasileira que atende lá. Também está na descrição do vídeo. Boston International Academy. Oferece curso de inglês gratuito com foco na leitura. E esse é legal. Tem lanche gratuito. Tem lanche. É um lugar pra você praticar o inglês e fazer muitas amizades. As aulas são todas as quinta-feiras, das 6 e meia da tarde até as 9 horas da noite. O endereço também está na descrição do vídeo. Cambridge Public Library. Oferece curso básico do 1 ao 2, intermediário e avançado. As aulas são independentes umas das outras. Então você pode frequentar qualquer uma grátis, sem pagar nada. O endereço também está na descrição do vídeo. Somerville Public Library. As aulas são uma vez por semana na Biblioteca Central. E as aulas são das 6 da tarde às 7 e meia da noite. O endereço também está na descrição. The Immigrant Learning Center. Somente para maiores de 16 anos. Mas focado em preparar pessoas ao mercado de trabalho. Duração do curso, 4 meses. Existe uma lista pra você entrar também. Gratuito, galera. Você faz uma entrevista antes de entrar no curso. Mas fica tranquilo, pode ser acompanhado com uma pessoa que fala português. Para te ajudar na tradução. Afinal, você não fala inglês. O endereço também está na descrição do vídeo. Calma, galera, que já estamos quase lá. Depois desse vídeo, não quero desculpa de alguém falando que inglês é difícil, que é caro estudar nos Estados Unidos. Porque tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês é de graça. E alguns lugares só que eu mencionei pra vocês, que é 20 dólares, 50 dólares, só pra você estudar 14 semanas. Então é um valor insignificante. Então não venha falar pro Rodrigão que inglês é caro, que estudar nos Estados Unidos é caro, que não tem escola de graça. Mentira, eu fui, comprovei e vi e olhei nesse blog, realmente existem. Então não tem desculpa. Teaching House Boston é uma escola de formação de professores em inglês. Essa é muito legal. Se você quer ser um futuro professor, você precisa estudar lá, cumprir carga horária, senão você não ganha teu certificado no final do curso. O curso é intensivo. 4 semanas de duração, 2 horas por dia. E depois no final do curso, você recebe um certificado de 40 horas. Você paga apenas 20 dólares de taxa de material e 40 dólares para garantir a sua vaga. Ou seja, 60 dólares pra você ter um curso desse, galera. Também está na descrição do vídeo. Brazilian Immigrant Center. Ofrece curso de 16 semanas, na média de 4 meses, 5 horas por semana. Varia o preço entre 40 a 50 dólares por esse curso. Uma vez só você paga. E eles falam português lá. Brazilian. O endereço também está na descrição do vídeo. Então foi esse o vídeo, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não fique sem estudar, pessoal. Tá aí de graça. Cursos gratuitos. Tá vindo pra passear? Tá vindo pra morar? Tá vindo pra turistar? Faça um curso de inglês grátis, pessoal. Você não vai pagar nada pra estudar. Conhecimento não ocupa espaço. Não tem desculpa pra aprender o inglês, pessoal. Você quer um emprego melhor? Então você procura o inglês. Pra você não depender de ninguém. Pra você conseguir uma posição melhor no mercado. Tá tudo na descrição do vídeo. Dá um like se você gostou. Deixa um comentário se você gostou dessa dica. Segue o Rodrigão nas redes sociais. Eu tô sempre postando coisas diferentes lá. E até semana que vem no novo vídeo. Um abraço.